Seca Kama Mísseis hipersônicos da China, o pior pisadelo dos porta-aviões dos Estados Unidos. Uma simulação representando uma guerra entre ativos hipersônicos chineses e porta-aviões dos Estados Unidos foi revelada. Esta é a primeira vez que os resultados de ataques hipersônicos simulados contra um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos foram divulgados, e foi demonstrado que todas as embarcações de superfície dos Estados Unidos foram destruídas pelo ataque, e, eventualmente afundadas na simulação. Os planejadores militares selecionaram o porta-aviões mais avançado da Marinha dos Estados Unidos, o recém-construído, o SS-Geral de Ford, uma nova classe de porta-aviões movidos à energia nuclear. Na simulação, os militares chineses demonstraram proeza incomum em sua sofisticada estratégia de lançamento, que consistia em um ataque de três ondas deliberadamente complexo, projetado para enganar os formidáveis sistemas de defesa do grupo de porta-aviões. Várias restrições aparentemente foram impostas aos militares da China, incluindo a falta de acesso a satélites espiões e um número limitado de mísseis hipersônicos. Na simulação, mísseis hipersônicos disparados a 2 mil quilômetros de distância de um grupo de ataque de porta-aviões, tinham entre 80 a 90% de chance de atingir seu alvo. No entanto, alguns especialistas militares alertaram que, o desempenho real de tais armas pode diferir muito do desempenho previsto por simulações, devido ao terreno, clima, e outros fatores imprevisíveis. Na simulação, o porta-aviões foi escoltado por um cruzador da classe Ticonderoga, e quatro destroyers de mísseis guiados da classe Arlengburg. Todos foram equipados com armas avançadas e contramedidas, incluindo sistemas de radar para detectar ameaças recebidas. Os navios de guerra simulados dos Estados Unidos estavam armados com o SM-3, um míssil antiaéreo avançado projetado para interceptar mísseis balísticos de estágio intermediário ou final. Outras armas defensivas leves também foram usadas nas simulações para desviar ataques de mísseis, incluindo chamarizes e dispensadores de sinalizadores. Apesar das capacidades defensivas do grupo de ataque do porta-aviões dos Estados Unidos, anteriormente considerado inafundável por armas convencionais, a simulação indicou que ele poderia ser destruído de forma confiável, mesmo por um número relativamente pequeno de armas hipersônicas. Na simulação, foram lançados dois modelos de mísseis antinavio hipersônicos com desempenhos bem distintos, incluindo o DF-17. Maior do que qualquer coisa que navegue pelos mares, o USS Gerald Ford é capaz de transportar mais de 90 aeronaves avançadas da Marinha dos Estados Unidos, incluindo O potencial das armas hipersônicas chinesas como destruidores de porta-aviões, é uma grande preocupação dos militares dos Estados Unidos. A simulação recente pode atrair ainda mais atenção do Pentágono, já que a Rússia também possui armas hipersônicas, incluindo os avançados avant-garde. Tais armas podem decidir uma guerra de superpotências, e quem tiver a melhor capacidade hipersônica certamente vencerá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí